Saudações tricolores, hoje às 19h no estádio de Pituassu Bahia vai enfrentar a Juazeirense pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Irei falar sobre a provável escalação do time para essa partida e sobre onde vai ser transmitido o jogo. Mas como de costume, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre ligado das novidades do nosso esquadrão. Para o jogo dessa noite de quarta-feira, devemos contar com alguns dos novos reforços da temporada 2023. Sendo eles o atacante Veraldo, Biel, os zagueiros Cano, Marcos Vitor, Raul Gustavo e o goleiro Marcos Felipe, todos esses já estão regularizados no BID e vão poder estrear. O Bahia ainda está na espera de regularizar jogadores como o lateral esquerdo equatoriano Chaves, Nicolás Acevedo, o lateral direito Sissinho, Diego Rosa e Kaique. Essa é a provável escalação do tricolor para o jogo dessa noite. Marcos Felipe no gol, Cano e Raul Gustavo na zaga. Matheus Bahia deve jogar na lateral esquerda porque Chaves ainda não está regularizado. Douglas Borel deve jogar na lateral direita porque André foi convocado pela seleção brasileira e Sissinho ainda não está regularizado. No meio de campos temos Daniel. Mugni e o Lucas Araújo deve jogar porque Nicolás Acevedo ainda não foi regularizado. No ataque nós possivelmente teremos Biel estreando pelo lado esquerdo ou até mesmo jacaré. Caio Vidal deve jogar no lado direito porque Kaique ainda não foi regularizado e Ricardo Goulart. Creio que Ricardo Goulart deve começar esse jogo como titular e Everaldo deve entrar durante a partida. O jogo será transmitido às 19h no canal Aberto TV Aratu, além de ser transmitido aqui no YouTube também. Eu irei disponibilizar o link da transmissão do YouTube na descrição desse vídeo caso vocês queiram acompanhar pelo YouTube. O que vocês acharam da provável escalação do Bahia para o jogo de hoje? Comente nos comentários quanto vocês acham que vai ser o placar do jogo. Fiquem na paz e bora baiar!